Olá, boa tarde. Muito obrigado, Gonçalo Cadírio, por interromper a sua tarde para conversar conosco aqui na Storytelling Academy. Você está em Figueira da Foz, certo? Em sua casa, é isso? É, é isso. E esses livros aí atrás são de verdade? Não, é tudo um painel. Outro dia alguém me surpreendeu, tinha um painel, não, tinha livros atrás, como você tem também, e no meio da conversa a pessoa vai lá e pegou o livro. Acho que foi a primeira vez na vida que eu vi alguém tirar um livro e ter certeza que não, não fazia. Mas é de livros que a gente vai falar aqui, bastante, de viagens, de livros de viagens, que é basicamente a sua profissão, que eu até classifiquei aqui no texto que eu enviei para as pessoas com o melhor emprego do mundo. Deve ter sido essa piada já algumas vezes, né? Eu costumo ter um texto aqui de introdução por uns convidados. Eu até escrevi o seu, mas depois eu vi que acho que a melhor maneira era ler a contracapa ou a orelha do seu livro. Porque assim, eu não sei você, eu costumo escrever as orelhas do meu livro. Você escreve as suas também? Então, pronto. Eu achei que era o texto mais acurado que o autor gostaria de ter para se escrever. Gonçalo Cadili vive na Figueira da Foz, onde nasceu em maio de 68. Embora se tenha licenciado em gestão de empresas em 82 e tenha sido gestor de marketing durante alguns meses, a sua memória não conserva qualquer recordação desses eventos traumáticos da sua vida. Já falaremos tudo isso. Desde então, viaja de forma profissional como escritor e jornalista freelance. Tem vários livros publicados sobre as suas erranças prolongadas pelo mundo. Assim, um documentário de história e viagens para a televisão. E autor de várias viagens culturais com a agência Pinto Lopes. Também falei sobre isso. Sou ficha dedicada e cumprimento do homem de família. Compreendeu dos seus quase 30 anos de viagem pelas nações da Terra. Portugal é o único país onde alguma vez lhe seria permitido tornar-se plenamente feliz. Nesta fase da sua vida, tem sido esse o seu principal investimento. Ou seja, o seu principal investimento tem sido tentar ficar em Portugal, é isso? Não, não. Tentar ser feliz. Tentar ser feliz. Mas, em geral, uma coisa pode ter a ver com a outra, não é? É, para quem acredita nos signos dos erros, que eu acho que não acredito muito, mas o meu é Gêmeos, não é? Maio de 68. E, portanto, se calhar estou sempre bem onde não estou, não é? E, quando estou em Portugal, estou a precisar já de sair e, quando estou lá fora, estou a precisar de voltar. Portanto, é ali uma gestão de equilíbrios que também contribui para a felicidade. Ou, pelo menos, para a minha. Mas o que eu quero dizer com isso, dessa obrigatoriedade de ser plenamente feliz, aqui em Portugal, tem um bocadinho a ver com a ideia das raízes. E é uma coisa que eu fui compreendendo à medida que passava por lugares no planeta maravilhosos, onde eu decidia, podia ficar ali a viver para o resto da vida e depois compreendia que há qualquer coisa que nos impele a voltar. Não é apenas uma coisa de portugueses, porque eu já encontrei-se negaleses que eram bastante felizes no Senegal, não é? E albaneses, bastante felizes na Albânia. Portanto, eu acho que tem a ver com essa ideia que é bastante, eu diria, epidérmica ou subcutânea mesmo, que é a relação que nós temos, genética mesmo, com o nosso território. Então, basicamente é isso. Já estive em lugares muito bonitos. Este aqui, onde eu vivo, não será assim tão bonito como nós gostaríamos que fosse. Nós portugueses temos um certo talento para não dar valor e não preservar as coisas que realmente são únicas. Mas a verdade é que é aqui que eu regresso sempre. E agora que tenho uma família e um miúdo pequeno, então ainda mais poluição tenho para regressar. E não sei se é aqui que eu me sinto feliz, mas é por aqui que passa o meu regresso e essa gestão dos equilíbrios entre andar a viajar e estar a casa. E Granda Foz tem muito a ver com o teu lado surfista e que acabou também resultando nesse lado viajante, certo? Também estar aí nesse lugar que você começou a pensar em sair desde muito pequeno, é isso? É, a Figueira tem ondas com uma qualidade internacional, ou seja, uma pessoa que tem as ondas da Figueira não precisa de procurar muito mais. Eu digo isso com alguma autoridade porque pretendo procurar ondas pelo mundo inteiro e cheguei a essa conclusão. Mas a ideia da viagem ligada ao surf é absolutamente verdadeira. Eu comecei a fazer surf quando tinha 13, 14 anos, no início dos anos 80, e cresci a conviver com os surfistas australianos e californianos que vinham nas suas carrinhas de pão de forma, não é? Era essa a expressão, ou as Kombi, as Volkswagen Kombi. Falávamos em inglês, eles contavam-me daquilo que andavam a fazer na altura, que é uma coisa hoje um bocado banal para nós, que é o gap year, que é essa ideia do ano sabático, enfim. E eu achava aquilo uma revelação, como é que era possível as pessoas andarem um ano a viajar pelo mundo à procura de ondas. E, portanto, cresci, desde os 14 anos, com esse paradigma da realização pessoal, que é viajar para fazer surf. Então, quer dizer, acabei por ter que fazer disso profissão, porque em Portugal, ao contrário da Austrália, eles diziam que eram landscape gardeners, e eu, o que é isso? Eram jardineiros, quer dizer, o jardineiro da minha infância era um desgraçado que trabalhava por um copo de pinho e, enfim, chegava de bicicleta. Enfim, era uma coisa, esse Portugal dos anos 80 e 70 era, de facto, em termos monetários, um país completamente reduzido ao osso. E depois eu vi estes australianos que estavam, durante uns meses, a trabalhar, a entregar pizzas e juntavam rapidamente dinheiro para viajar. Isto para dizer, então, que eu não tive o acesso a essa disponibilidade económica para viajar por uns meses, depois de juntar algum dinheiro. E, portanto, tive mesmo que fazer da viagem uma profissão para poder viajar. E depois acabei por ficar agarrado a ela. Hoje, aos 53, já não sei fazer muito mais. Não preciso. Enquanto você estava a falar, eu mostrei aqui duas fotos suas no surf. Eu só queria que você me ajudasse a identificar, se você se lembra, onde é que você estava, essas fotos. Que mar é esse, sabe? Sei, sei, claro que sei. Essa aí é em Moçambique e foi uma fotografia, enfim, por alguém que não entendia nada de surf e conseguiu capturar uma imagem que nem ele conseguia perceber a importância dela. Eu gosto muito dessa imagem porque estou completamente envolvido pelo mar. Não é apenas a onda de surf, é todo o mar. É esta fotografia mostra, enfim. E em que lugar de Moçambique, exatamente? Bom, isso é numa praia que se chama Ponta do Ouro, que está perto da fronteira com a África do Sul e que tem uma das direitas da minha vida, enfim, uma das direitas mais perfeitas. O surf passa muito para procurar ondas perfeitas e eu, particularmente, não sei se é uma questão estética, mas gosto de ondas compridas com mais da figueira. Eu digo no meu livro, onde descrevo uma volta ao mundo à procura dessas ondas, digo que podemos ir a um restaurante de três estrelas Michelin em Paris e, no entanto, a nossa ideia de felicidade à mesa será sempre a sopa que a nossa avó fazia para nós quando éramos meninos. Portanto, e com as ondas da figueira acontece isso, quer dizer, já andei por muitos países à procura de ondas perfeitas e depois acabo sempre por encontrar a minha medida nas ondas aqui de Borges, de baixo, de Mondeco. Portanto, essa onda de Moçambique era um bocadinho essa viagem que eu andava à procura de ondas que faziam parte do meu ideal de perfeição. E, bom, enfim, e outra imagem também faz parte dessa mesma viagem e foi tirada em El Salvador, a imagem onde eu estou a ver-se que acabei de sair da água com um sorriso desses e não estava a entrar para o mar, estava a sair, não é? Porque ainda hoje tem muito essa coisa da, essa trepidação enquanto não vou fazer surf. Aliás, hoje sabemos que é uma questão de cuidar das costas, das coisas que eu tenho a dor nas costas por causa do excesso de surf. Mas não é grave, mas, enfim, sabemos que antes de entrar para o mar devemos fazer uma série de exercícios e dizem assim, eu não consigo. Enquanto não entro para o mar a correr, não. Portanto, caution to do wind, não é? Não sou capaz de ter esse cuidado, fazer os alongamentos, o aquecimento, não sei, tem que ir a correr. Para eu estar com esse sorriso é porque já tinha saído, senão estava nervoso. Pouco depois você morou na costa Amalfitana, certo? Não, 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 não. A costa Amalfitana é no sul, é no sul de Itália. Eu vivi 10 anos na Ligúria, que é já perto de Génova, da fronteira com a França. Portanto, uns mil quilómetros mais para cima. Mas Cinque Terre, é isso? Sim, também, sim. Nessa zona das Cinque Terre, vivi numa cidadezinha que se chama Chiavari. Enfim, é no Golfo de Portofino. Eu confesso que de Itália eu percebo pouco, infelizmente, eu achei que tudo que era bonito era a costa Amalfitana. Ainda bem que você me explicou que não, mas essa é de lá, não? É, essa é a Bernatis, assim. Por acaso, eu vivi numa... Durante várias vezes, ao longo de 10 anos, regressava a uma casa, basicamente, onde esta fotografia foi tirada. Foi lá que escrevi o meu primeiro livro. Bom, isso deve ser uma... Isso é bonito a si mesmo? Isso é bonito a si mesmo ou é só Photoshop? Não, essa fotografia parece-me um bocadinho trabalhada, artificial. Essas cores parecem um bocadinho artificiais, mas é basicamente isso, sim. E porquê que eu saí de lá? Porquê que eu saí de lá? Estou brincando, mas porque... Há muitas pessoas que pagariam muito para ir para lá e você saí de lá. Foram 10 anos, fechou-se uma fase da minha vida. Não foi de um dia para o outro, não tive que ir embora, assim, numa decisão precipitada. As coisas foram acontecendo e, portanto, depois havia uma oportunidade, uma nova oportunidade da minha vida que tinha que ver com essas viagens que eu fiz ao longo também de outros 10 anos, em que andava 19 meses sem parar em viagem, 15 meses. Enfim, a fase da minha vida tinha mudado e era o momento de... Embora, quando estive na Itália, estive sempre também a viajar. Só que eram viagens mais cirúrgicas para escrever reportagens. Nessa altura, eu ainda não escrevia livros. E depois surgiu a fase, estes outros 10 anos, em que os livros que eu escrevia obrigavam-me ou pediam-me para eu estar 12, 15, 19 meses sempre em viagem e, portanto, não fazia sentido ter uma residência lá. Isto é uma resposta também um bocado diplomática, porque eu não quero entrar muito em questões... Não, provavelmente, eu estou a perguntar também. Mas também é verdade, é uma resposta possível, é uma das respostas possíveis. Tá bom, vamos falar de livros, então. Até porque tem que ver com a escrita. Opa, só tirar isso aqui. Que é uma fieira de livros, não é? Eu li uns três ou quatro, mais ou menos as épocas que eles saíram. Com certeza que o primeiro, o Planífero Pessoal, li também esse A Lua Pode Esperar e li mais um para frente. Poucos autores, eu li mais que um livro, hein? Muito mal de mim, diga-se o passagem. Mas o primeiro é que é de 2005. A escrita, quando é que você descobriu que, além de viajar, você escrevia bem sobre o assunto? Porque não é obrigatório, não é? Se calhar não houve um momento em que eu tivesse feito essa descoberta. Eu acho que ainda hoje é muito comum, apesar do Instagram nos ter, não a mim, mas cortar muito o desenvolvimento de um raciocínio. Enfim, nestas gerações que viajam agora, mais novas. Mas eu acho que viajar é uma das poucas coisas na vida, certamente bastante transversal, a classe toda a gente, que desperta um conjunto de emoções e de sensações que nos obrigam a querer, de alguma maneira, preservá-las, guardá-las para a memória futura. É comum, muito comum, ver pessoas a viajar e a tirar notas e a escrever diários e é talvez um dos comportamentos mais habituais em viajantes. E, portanto, se calhar aconteceu o mesmo comigo logo nas primeiras viagens que fiz. Queria, sentia-me mais vivo, sentia-me cheio de uma criatividade que poderia, de alguma maneira, ter de transbordar para a escrita, para outros, para transbordar para a sketch e não sei o quê. Enfim, não sei, foi um processo paralelo. Agora, a grande questão é quando é que eu percebi que a escrever sobre viagens podia ganhar dinheiro e continuar a viajar. e isso foi pelo facto de eu, lá fora, perceber que havia um mercado para o jornalismo de viagens e para a escrita de viagens e, em Portugal, esse mercado ainda não tinha chegado. Basicamente, quando eu comecei a viajar, no final dos anos 80, a princípio dos anos 90, ainda não havia revistas de viagens. Claro que isto, entretanto, já foi, já está tudo também ultrapassado, mas houve aí uma década, duas décadas, em que havia muito jornalismo de viagens, muitas revistas, e eu apanhei esse comboio antes dele sair da estação, vá lá. Portanto, quando eu, nessas viagens que fazia, me apercebia que em Portugal isso ainda não tinha acontecido, quando aconteceu eu já estava preparado para a primeira reportagem que eu consegui publicar em fevereiro de 1992 na revista Grande Reportagem, que, enfim, já não existe, não é? A realidade é que nessa época, nessa época já não, mas um ou dois anos antes, essa revista saía quatro vezes por ano e, em cada número, tinha duas reportagens de viagem, no meio de outras coisas, cultura, atualidade, entrevistas. Portanto, em Portugal tínhamos uma situação em que se publicavam oito reportagens de viagem por ano e eu achei que tinha o futuro aberto, que era extraordinário. Quando somos jovens, não é? Ou somos jovens. E a verdade é que passado três ou quatro anos de eu ter começado a viajar assim, o país, de facto, despertou, apareceram a voltar ao mundo, invasões, descobrir, rotas e destinos e, sobretudo, a própria imprensa, chamemos-lhe mainstream, como era o público, o expresso, o independente, começaram também a querer publicar artigos de viagem e eu estava... Você tinha uma coluna, sei que se é no Expresso, foi para São Mim, durante um tempo não tinha? Sim. Primeiro, nos anos 90, eu escrevia como freelancer, bem, eu fui sempre freelancer, mas escrevia... Ainda era na época dos slides também, não havia e-mail, eu vinha a Portugal duas ou três vezes por ano, tinha reuniões em todas as revistas, na EL, na grande reportagem, e tentava vender aquilo que tinha, mostrava, não é? Tem textos diapositivos, esses slides, tem este texto... E as pessoas encomendavam para o mês de abril, quero este número sobre Portofino, ou qualquer coisa. E isso foi nos anos 90. Depois, em 2002, quando apareceu, enfim, o e-mail apareceu, estamos antes, mas quando o e-mail se tornou realmente comum em todo o lado, e eu percebi isso numa viagem que fiz em 2000 à Polinésia, e até nas ilhas mais afastadas, tipo as Marquesas, já havia e-mail, e eu percebi que em 2002 que podia, quer dizer, aquilo foi toda uma construção, propor ao Expresso uma viagem de volta ao mundo a publicar semanalmente o andamento da viagem, portanto não tinha o que ir a fazer e depois regressar. À medida que ela ia sendo feita, eu ia enviando por e-mail o texto e as fotografias, e foi esse projeto, essa ideia, que esteve 19 meses no ar, entre aspas, portanto durante 19 meses, todas as semanas, o Expresso publicava em direto, porque aquilo... Sim, era uma crônica, eu me lembro disso, que a gente estava apoiando os recursos. Isso foi um nome bastante conhecido em Portugal, quer dizer, foi quando realmente também na altura o Expresso era lido por quem contava, não é? Pela classe média alta. Então, o meu nome com esse projeto 19 meses ficou conhecido. E o que é engraçado, olhando hoje para esses tempos, é que eu tinha que enviar o texto e as fotografias até à quinta-feira da semana 1, para ser publicado no sábado da semana 2. Portanto, havia ali uns 10 dias para ser revisão do texto e para tipografias e não sei o quê. Então, na altura, essa viagem estava a ser publicada em direto. Toda a gente achava que era em direto. Apesar dos 10 dias, hoje em dia, as coisas ainda antes de acontecerem já estão a ser publicadas. Isso é que é em direto, não é? Portanto, mudou tudo. Acho que tive a sorte de ter as ideias no momento em que elas deviam acontecer. Por exemplo, hoje uma viagem de volta ao mundo ser publicada, sei lá, nas redes sociais do Expresso já não faz impacto nenhum, não é? Portanto, mesmo que seja muito, muito em direto e todos os dias esteja a acrescentar conteúdos, já não vai ter o impacto que teve nessa altura, em 2002, a viagem começou no final de 2002 e terminou em agosto de 2004, portanto, os tais 19 meses. Teve um impacto que mudou a minha vida, permitiu que o meu nome abrisse portas, conduziu aos livros e, enfim, mais tarde também aos documentais. Portanto, foi a viagem que mudou. Essa mudança que você falou das plataformas, você tem alguma rede social que você tenha particular investimento? Instagram ou Facebook, não sei se tem alguma que você tem animado mais? Sim, eu tenho, portanto, o agenciado, tenho uma agência que trabalha os conteúdos, eu vou lhes entregando, estou de três em três dias, dois em dias, tenho que lhes ir lá por material, não é? E eles depois fazem a gestão disso, mas parece que o meu público está mais no Facebook do que no Instagram. Talvez por uma questão geracional e talvez por uma questão da importância do texto, não é? O Instagram, nesse aspecto, é muito castrante, vai lá, não é? É muito ingrato e, então, não sei. Mas, basicamente, é, basicamente não. São essas as duas redes que eu tenho, o Facebook e o Instagram. Mesmo assim, obrigam-me, como sempre, então, ainda não recebemos nada para esta semana e tal. E, é verdade, já vai hoje à noite. Aí, você lembra assim, não, por isso que eu saí do marco, é para não me estressar. Você, ao longo do ano, além de viajar e escrever sobre, eu vi que você também faz palestras em empresas. Como é que é isso? Você é muito convidado para esse tipo de coisa? Sim, não sei, são pessoas que se vão lembrando. Quer dizer, lá está, o agenciamento também faz isso. Mas, quer dizer, as pessoas, ainda bem, mas acho que sentem que eu tenho alguma coisa de importante para dizer, embora, e agora só fugindo um bocadinho à questão, eu formei-me em gestão de empresas, mas, obviamente, como está escrito lá naquela biografia a brincar, não é? Não recordo nada desses tempos traumáticos. A verdade é que, há uns anos atrás, o diretor de curso da universidade, onde eu me formei, católica no Porto, ligou-me e queria que eu fosse lá falar aos alunos, com uma mesa redonda, com o Miguel Araújo, um músico, não é? Que também é um ex-aluno, não é da minha idade, é mais novo. E eu disse à atenção que eu não vou poder dizer nada de positivo dos tempos que eu andei na universidade, porque isso não serviu para nada, para a minha vida. Ah, não, vem lá, vem lá, Gonçalo, vens aqui que vais ver que nós... Então eu comecei a explicar como é que tinha arrancado este projeto de vida. Ia para uma viagem, pagava do meu bolso, e regressava a Portugal com uma série de reportagens, e dei o exemplo, em África do Sul, trazia uma reportagem sobre a onda de Jeffrey's Bay para a revista de surf, trazia uma reportagem sobre os vinhos do cabo para a revista Epicur, não sei se ainda existe, trazia uma reportagem sobre o cabo da Boa Esperança para o Expresso, não sei o quê. E o professor interrompe isto. Estão a ver, meninos? Isto aqui é a gestão de risco e da carteira de clientes. É para ele, calma, não é nada disso. É, é, é. Portanto, enfim, lá está. Eu acho que aquilo que eu vou fazendo, de alguma maneira, depois as pessoas encontram, não sei, uma energia, uma motivação para tirar relações. Mas então, pronto, é isso. Vou fazendo essas palestras motivacionais, que na realidade são mais lições de vida, e reflexões sobre coisas que eu aprendi, pessoas que conheci, lições que me deram. Portanto, não vou com um discurso preparado para ir ao encontro de quadros, de empresas ou... Não, falo daquilo que é a minha vida, aquilo que sou eu. Mas sabe que as pessoas têm muito a ilusão de que a vida que elas têm estão sempre presas a coisas, o trabalho, a família, a casa, as contas, e tem sempre um desgraçado, feliz, que anda por aí. Então, as pessoas sentem muita necessidade de se projetar nessa vida. Enfim, eu costumo dizer que eu sou também, vivo como imigrante, eu vivo, na verdade, também, estou de viagem. Estou demorando a sair aqui do mesmo lugar, porque, por verdade, eu sei. De viagem há 30 anos, eu não voltei ainda. Enfim, vou falar um pouquinho desse último livro. Está aqui na minha mão, a editora mandou para mim. Chama-se Sinal GPS Perdido. Viagem fora dos lugares comuns. É fresquinho. Está chegando agora, a semana, na livraria, é isso? Sim, sim. Qual é o conceito desse livro, pessoal? Bom, esse livro tem já uma certa maturidade de quem viajou muito e escreveu muito sobre aquilo que viajou, sobre os lugares que visitou, e então há uma necessidade de... não é de renovar, mas é de dar uma necessidade, dar uma densidade àquilo que nós vemos e às experiências que atravessamos. É um livro de viagens, é um livro que eu acho que qualquer pessoa se vai sentir a viajar a ler esses textos, mas depois, na realidade, há ali uma procura constante e um sentido para a vida. Talvez tenha a ver com essa metáfora que todos nós dizemos, que a vida é uma viagem, não é? A grande viagem é a vida. E então eu, a partir das pequenas viagens que vou fazendo, quase, de uma forma leve, quase em tom de brincadeira, vou fazer esse paralelismo, enfim, então vou dar um exemplo do que estou a tentar dizer, a partir de uma caçada no Botswana, em que eu assisto a uma casela, um antílope a ser morto e devorado por um bando de leoas e depois o leão que espera, faço uma... não vou chamar uma brincadeira, mas há algumas ilações sobre tudo aquilo que significa o sentido da vida, o cruel sentido da vida, quer dizer, nós, seres humanos, ainda já conseguimos sair, já não somos comidos por dinossauros, digamos, cá na altura dos dinossauros, já não temos que fugir para dentro de uma caverna com fogo para fugir de um urso, mas quer dizer, a maneira como a vida está estruturada em este planeta e até de uma crueldade brutal, alguém está a comer ou a ser comido e aquele que comeu agora será comido depois, quer dizer, uma brincadeira, a partir de uma viagem ao Botswana, portanto é apenas um dos capítulos e o livro brinca muito com isso, ou brinca não, ou joga muito com isso, com essa necessidade de, a partir de viagens, tu corres, tentar encontrar... Eu gostei para os seus sugestivos, por exemplo, o lugar mais bizarro que eu conheci, Ilha de Páscoa, porquê que é o lugar mais bizarro? Pois, na realidade, o lugar mais bizarro que eu conheci, lendo esse texto, não é Ilha de Páscoa. O que aconteceu na Ilha de Páscoa é que houve um esgotamento dos recursos naturais por uma questão quase de egoísmo ou de luta de clãs e eu começo por dizer que é o sítio mais bizarro que eu conheci, quer dizer, as pessoas que lá vivem deixarem-se chegar a esse ponto em que esgotam os recursos naturais por uma questão quase de vaidade e depois, afinal, começo a pensar no mundo em que nós vivemos hoje, todos nós, e estamos a fazer exatamente o mesmo. Portanto, o lugar mais bizarro que eu conheci não é Ilha de Páscoa, é o mundo em que nós vivemos hoje. É, mais uma vez, jogar com uma viagem concreta com a Ilha de Páscoa para depois, enfim, chegar a uma elação, uma conclusão. Amigos, quem quiser fazer perguntas aqui por Gonçalo, pode já fazer, eu tenho mais outras coisas a perguntar, a gente está se aproximando aqui já do final do tempo de conversa, então, vocês podem se desmutar, apenas me avise, se alguém quiser fazer já, alguém tem aí alguma questão? Nesse momento? Não? Sônia está com cara que tem uma questão a fazer. Não tem? Olá, Olá Gonçalo. Olá. Sim, estava aqui a pensar que o mar parece estar sempre presente nessas viagens, ainda agora falávamos da Ilha de Páscoa, portanto, será que, recorda-me, se viajaste para lá do mar, se foste para longe do mar em todas essas viagens? Sim, sim, se calhar, essas é que foram as verdadeiras viagens, porque eu, ao pé do mar, sinto-me em casa, portanto, se fôssemos assim, numa análise muito, psicanalítica, se calhar, é quando eu chego ao deserto ou à alta montanha, que aliás, que aliás, é um ambiente que me assusta, uma maneira, sobremaneira, a alta montanha, aquela, ao contrário do mar, onde eu me sinto mesmo à beira-mar, não quer dizer que esteja a fazer surf, estar sentado, olhar para uma tempestade de mar deixa-me perfeitamente sereno, olhar para uma montanha onde pode cair uma avalancha ou pode mudar o tempo de repente, ou eu posso me sentir mal com a altitude, alguma coisa assim, portanto, sim, essas são se calhar as verdadeiras viagens, para mim, as que me afastam do mar, mas também as viagens, se quisermos ainda elaborar um bocadinho a Ilha da Páscoa, viagens que, por causa do mar, ou seja, destinos que, por causa do mar, ficaram absolutamente fora do rumo da história, quer dizer, o mar, para nós, é sempre aquele sinórimo também de ligação, não tanto o Atlântico, que é muito ingrato navegar, mas, por exemplo, o Oceano Índico permitiu as primeiras grandes civilizações da história, a Índia e a China, precisamente, porque era um oceano muito fácil de navegar e de fazer transportar mercadorias, ideias, religiões de um lado para o outro, portanto, nesse aspecto, chegar à Ilha da Páscoa, rodeada de mar, que é o meu ambiente, mas perceber que foi precisamente o mar que castrou e que conduziu a esse beco sem saída uma comunidade, também é uma viagem que faz pensar que nem tudo é a minha casa. A tua pergunta aqui, do Carlos Batista, ele, no início, vivia-se do quê durante 15 meses de viagem? Trabalhava-se em cada lugar para sobreviver ou havia um pé de meia bem cheio? O Rodrigo perguntou se você era rico ou se você trabalhava durante a viagem. Era rico de boas intenções. Eu trabalhava durante a viagem, aliás, quando eu comecei, nesses primeiros 3, 4 anos do início dos anos 90, eu passava mais tempo a trabalhar do que a viajar, mas só que não trabalhava em Portugal, trabalhava em viagem, aliás, há histórias bem engraçadas desses trabalhos que eu ia fazendo e que os meus pais com aquela mentalidade obviamente burguesa, bem-pensante do Portugal dos anos 70, 80, 90, enfim, não chamavam trabalho, chamavam expedientes, não é assim? Esses expedientes que tu encontras, sim, mas isso está, sei lá, está escrito nos livros, desde as vindimas às pistas de ski, trabalhar nos hiatos, a servir à mesa nos restaurantes, ia ficando durante umas temporadas, durante uns meses, até ter dinheiro e continuar a viajar e fazer uma nova viagem, entretanto, foi uma bola de neve que foi crescendo com, lá está o meu professor da universidade, agora eu diria já que isso é o portfólio da carteira de clientes, mas comecei de facto em Portugal a ter um nome dentro do meio, as revistas sabiam que eu era especializado em reportagens de viagens, eu também começava a ter a tal carteira, um portfólio, Gonçalo, tens alguma coisa sobre o deserto, não sei o quê, ou sobre Machu Picchu? e eu tinha, ou não tínhamos, portanto, houve uns 3, 4 anos em 92 a 96 em que eu, enfim, tive que ir trabalhando em muitas coisas que não tinham nada a ver com a escrita de viagens, mas lá está, sempre a investir e sempre a ver o horizonte manter-se à mesma distância. Vocês cruzam no mundo os outros escritores de viagens, tem uma convenção anual dos escritores de viagens, existe isso? Não sei, provavelmente existe, não conheço... Você já se cruzou, claro, com um outro, uma outra pessoa que estivesse fazendo algo parecido, não? Não, quer dizer, sim, em Portugal, agora é fácil, há bastantes colegas, chamem-me assim, não é? Que facilmente nos encontramos nos festivais, literários, essas coisas, mas, não, assim, em viagem, a única pessoa que eu encontrei interessante e que me dedicou algum tempo, eu conto isso num livro, foi o Mário Vargas Lhosa, estávamos os dois no mesmo hotel, numa altura em que a China obrigava os estrangeiros a ficarem todos nos mesmos hotéis, portanto, era um hotel definitivamente acima das minhas possibilidades para a época, mas, possibilidades financeiras, e então foi nos guerreiros de terracota, não é? De Xi'an, eu vi o pequeno almoço, identifiquei imediatamente, fui falar com ele, estivemos 10 minutos, ele ainda não era para o meu Nobel, mas já era conhecido e foi um mero acaso, portanto, não, nunca estive assim, nem nunca frequentei, depois esta coisa de viver na Figueira da Foz, por opção própria, também me afasta muito, me mantém muito aliado desses contactos e encontros e festas e festivais, quer dizer, para eu sair da Figueira é preciso ser uma coisa mesmo, me interesse muito e, portanto, estou um bocadinho fora do circuito. Tá bom, tenho uma pergunta aqui da Ana Oliveira, é se você fez uma grande viagem de veleiro e fez um livro sobre... Não. Não, nunca, nunca, nunca fiz isso. a minha grande experiência de travessias oceânicas não foi em veleiro, foi em cargueiro, enfim, um bocadinho mais proletário, mas não é, porque viajar em cargueiro acaba por ser bastante caro, mais caro do que apanhar um avião, mas foi uma experiência humana importantíssima, está descrita no Planisfério Pessoal, nesse livro de 2005, portanto, na Volta ao Mundo sem Aviões, que eu fiz e que foi sendo publicada no Expresso nesses anos e, portanto, sempre que eu tinha que atravessar um oceano recorria aos cargueiros. Apanhei uma outra boleia de veleiro ao longo dos anos, sim, isso também vem descrito, mas nunca fui, assim, nunca foi um meio que eu frequentasse muito. Ok. Fala um bocadinho só agora desse projeto com as agências de viagem que a gente estava conversando antes, que eu achei isso super interessante, que é o conceito é pessoas como você ou outros escritores que organizam viagens para lugares que vocês conhecem com pessoas que vão junto com vocês, é isso, mais ou menos? É isso, são grupos pequenos, as viagens geralmente, portanto, há um naipo, enfim, um grupo de figuras públicas que têm, que faz parte, são as chamadas viagens com autores e os autores geralmente levam o grupo, esses pequenos grupos até 25 pessoas a destinos ou propostas de viagem diretamente ligadas ao seu ramo de conhecimento, um dos meus colegas desse grupo é o maestro Rui Macena, que obviamente organiza viagens ligadas à música clássica, o Henrique Sapsô, viagens ligadas à gastronomia, as minhas viagens estão ligadas aos meus livros, aos interesses que me movem, às razões por que viajo e portanto, enfim, vou regularmente, várias vezes por ano com pequenos grupos fazer parte dos itinerários que já tinha feito, não são necessariamente meus leitores, no início sim, eram meus leitores, depois entretanto a voz foi espalhante, que a viagem era interessante, era diferente, os grupos eram pequenos, o autor, enfim, também animava as coisas e as viagens têm que ir bem. Ok. Então, no dia desse, creio, faço um sorteio aqui na empresa e alguém vai ganhar uma viagem com você. Ví que a Sônia quer se candidatar já. Gonçalo, estamos aqui realmente chegando aqui a parte final aqui da conversa. Mais uma pergunta aqui do Carlos Batista. Depois que você viajar pelo mundo todo, ainda há alguma viagem para fazer? Há algum lugar que você não quis ir ainda? Não fui ainda que você não fui ainda? Bem, sim, há vários lugares onde eu nunca fui, provavelmente nunca irei, há outros onde nunca fui porque nunca quis ir e continuo a não querer ir, não interessa. Agora, o que eu acho muito curioso, eu tenho isso bem desenvolvido num texto num quilómetro cada vez, é que à medida que nós vamos avançando nos anos, vamos mudando o nosso foco e a forma como nos relacionamos com os lugares e é muito interessante para nós termos a própria bitola, a própria comparação daquilo que éramos e daquilo que somos hoje, é muito interessante voltar aos lugares, lugares onde, por exemplo, sei lá, não digo que fomos felizes, mas onde estivemos com alguma intensidade aos 20 anos e voltar aos 40 ou lugares que aos 20 não nos disseram nada e que aos 40 de repente têm todo um outro significado, portanto, a viagem nunca termina, não é? Termina quando nós também terminamos a nossa viagem. E tem algum lugar que você goste de repetir muito? Tem alguma cidade do mundo que você está sempre visitando? Bem, é claro que sim, há várias, mas eu acho que há uma que está fora, enfim, está fora das comparações, nem é bem uma cidade, não tem, aqui é a Veneza, a Veneza não se explica, não é? Não se compara com nada, mas eu diria que Itália de uma maneira geral é um país inesgotável e o Edson conhece tão mal a Itália, eu acho que começava por corrigir esse... Eu fui a Veneza uma vez, tem 30 anos e dei sorte que não estava cheio, foi durante a Guerra do Golfo, então tinha pouco turismo, mas eu estava fazendo um enterreio e eu não tinha nem dinheiro para comer de ali, mas pronto, não me lembro perfeitamente, eu gostei, mas eu vou adotar aqui esse seu conselho, mas até você usou uma expressão que eu ia deixar para o final para poder encerrar, que é essa frase que eu questiono muito, que não se deve voltar aonde se foi, não se deve voltar ao lugar que se foi feliz, eu sempre costumo perguntar, mas vou voltar para onde? Onde eu detestei estar? Ou seja, eu deveria voltar mais vezes para os lugares bons do mundo e você, Gonçalo, depois de sair daqui dessa conversa, a sua próxima viagem está marcada já? Bom, sim, a minha próxima viagem está marcada, não tem, assim, será em fevereiro ou Nepal, porque Nepal é um lugar que sofre muito com a monção, a monção começa geralmente em maio, mas já a partir de finais de março a visibilidade começa a perder, enfim, quer dizer, estamos a falar de um dos lugares mais extraordinários do mundo em termos de paisagística, em termos de assombro e chegar lá e termos uma uma fusquia, não é? Uma nebulina, portanto, há uma época própria para ir ao Nepal que é entre novembro e fevereiro e eu, sim, será a próxima viagem, mas não, quer dizer, não é assim uma viagem marcante naquilo que tenho feito. Agora, em relação a voltar aos locais onde fomos felizes ou não, eu acho, que eu não digo isso, não é? Eu digo sim, podemos voltar aos lugares porque a felicidade também é como a linha do horizonte, está sempre em movimento, não é? É isso que nos faz andar para a frente, tentar alcançá-la. Muito bom. Obrigado, Gonçalo, eu queria pediria para o pessoal aqui bater palminhas virtuais para você. Obrigado pelo nosso convite. Bom, obrigado por ter sido e até a próxima viagem, nos encontramos por aí, está bom? Muito obrigado. Fora de Portugal. Valeu, tchau, tchau.